Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aventura. Hoje estamos no interior do Rio Grande do Sul e vamos explorar esse lugar incrível, cheio de pedras preciosas e compartilhar com vocês. E vamos ao vídeo então, né? Então a gente está nesse lugar aqui, ó, crivada de pedra. E eu vou mostrar um pouco dessas pedras aqui. E está correndo uma água aqui, ó. Aí está cheio, tem bastante água, tem cristal, tem um monte de coisa pelo chão aí, ó. Olha aqui, ó. Calcedônia. As rochas meio queimadas aí, ó. As rochas de vulcânica aí, ó. Está vendo? Aí, ó. Se quiser que ele vai encontrar alguma coisa legal, e olha isso aqui, ó. Olha aí. Há duas, parece que são germinadas, uma grudada na outra, ó. Legal, né? Vamos colocar nesse meu balde aqui. Muita pedra nesse lugar, é impressionante. Tem tudo aqui, ó. Olha aí, ó. Tem todo tipo de pedra aqui, hein. Olha uma coisa aí. Olha aí. E tudo por cima da terra, hein, né? Olha aí a coisa, ó. Esse aí é bem vermelho. E tudo por cima da terra, dá pra ver, hein. Você tem que saber se a gente der uma mexida, hein, amor. Cavocar isso aí, né? Olha isso aqui, ó. Que coisa linda. Deixando aqui do lado, depois a gente vai levar elas. Olha aí, ó. Esse garimpo que eu faço de pedra aí é bem artesanal mesmo, né? Não tem nada de destruição à natureza. A gente usa só uma enxadinha de jardim e um baldezinho e tal, né? A gente não cavoca nada, não estraga nada. É só pra mostrar mesmo pra vocês aí as pedras do Brasil aí, né? A gente quer só mostrar e não tá aí pra destruir nada. Olha aí, ó. É uma beleza, né? Olha o jeito que elas ficam na natureza, né? Olha essa aqui, olha essa drusa aí, ó. A drusa já vem pronta, né? Essa drusa aqui é meio cintrinada até. Vou dar uma lavadinha nela. Aproveitar essa água que tá correndo aqui. Olha aí que linda, né? É uma drusa que já tá pronta aí. Olha aí que é cristal de cortes, muito bonito. Esse eu fico impressionado com esse lugar aí, né? Puta, que é uma concentração de pedra, né? Olha aí, mais cristal de cortes. É a concentração de pedra aí que me deixa impressionado. É uma perto da outra, né? Tudo por cima, assim, né? Se cavocar, então imagina o que tem debaixo dessa terra aí. Né? A riqueza que tem embaixo dessa terra aí. Se em cima tá assim, né? Isso aí, ó. Isso aí só tá parecendo que correu uma água aí. Então lavou um pouco a terra daí. E tá tudo exposto aí. Olha aí que coisa linda. Tem milhares dessas pedras aí, ó. Impressionante. Olha aí, ó. Essa boa pegando, pegando, ó. Olha essa outra aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, que bonita, né? É, tem uns cristais no centro aí. Olha, parece uma ágata de fogo, né? Tá vendo que eu não tô nem usando enxada nada. Só tô pegando com a mão mesmo, né? Só vou aí, ó. Olha que linda essa, né? Impressionante. Eu só tô catando com a mão aí, ó. Não tô nem usando nada, nem parrazinha, nem nada. Outra ponta de cristal aí, né? Bastante citrino aí, né? Nesse lugar aí. Na natureza é muito difícil de encontrar. Olha aí, ó. Que linda essa. Eu já não sei se é o filme. Fico só catando pedra, né? O cara fica meio perdido de tanta coisa que tem, né? Olha esses barrancos, ó. Olha aí a coisa, né? Isso aqui é uma montanha pra cima, hein? Pensa bem, né? Olha pra cima essa montanha aqui. Deve ter de pedra, hein? O cara fica a vida toda com a boca ainda aí. Não tira essas pedras, hein? Que que é isso aí? Olha aí, tem até uma inclusão, né? Olha aí, tá vendo aí, ó? Essa inclusão azul, o que que é isso aí? Olha, olha, olha esse barranco aí. É impressionante. Olha a coisa. Tem pedra azul, pedra amarela, pedra vermelha. Aí tem de tudo, né? Olha essa aí, parece uma linha de pedra azul, olha. Eu vou só pegando, olha aí, ó. Cara, parece um conto de fada isso aí, tia. Que loucura. Isso não é todo dia que o cara encontra um lugar assim, né? Olha que eu cato pedra faz tempo. Eu não encontrei um lugar assim, com tanta pedra na mão, assim. Olha, caiu. Pessoal, se você gostar do vídeo aí, não deixe de se inscrever, que não é inscrito ainda. Deixa um like, faz um comentário. E quando posso, eu respondo os comentários aí. Isso aí ajuda bastante aí. Olha aí, ó. Olha isso aí, olha isso aí. Que pedra diferente. Tem tanto que a gente não sabe nem o que que vai pegar, né? E eu deixo passar muita coisa aí, né? Tipo, eu acabo deixando passar, não dá. Às vezes tu tá filmando e olhando pro lado, né? Aí aparece na câmera e tu acaba não pegando. Olha aí, essa aí, ó. Bem vermelhinha. A próxima vez que eu vier aqui, acho que eu vou trazer uma cadeira pra me sentar aqui. Ficar só catando essas pedras aí. Olha aí, ó. É incrível, olha só. Aqui embaixo aí tem uma bem esquisita, aí, ó. Olha se eu tiro ela aí, aqui, ó. É, que bonita essa aí, deixa eu ver. Vou passar uma água aqui. Deixa eu lavar primeiro essa. Já tô querendo pegar tudo já. Olha aí, ó. Coisa linda. Acho que é uma água de fogo também, né? Vamos colocar aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, essa aí, ó. Rapaz. Eu vou ter sonhado de noite com tanta pedra. Opa, caiu da mão. Eu tô com a mão fluxa hoje. Olha aí, ó. Tem dias que dá tudo certo, né? Até a água tá ajudando. Tá correndo uma água aqui. Uma próxima vez eu vou ter que subir esse morrinho aí. Esse morro pra cima aí. Tem que ter muita coisa. Olha aí, ó. É que aqui eu tô bem na beira da estrada aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Essa é uma estradinha aí que fizeram pra passar um trator, uma carroça, eu acho. Não sei. E aqui uma valeta que corre a água, ó. Eu tinha que ver o dom dessa propriedade. Só pra fazer uns vídeos aí, né? Nem quero levar as pedras dele. É, ó. Ó, tô perdi até o balde. Ó, né? Já tô lá, tá vendo? Tô andando que nem louco pra lá e pra cá, rapaz. Lá tá meu balde. Ó, isso é uma atrás da outra. E tem muita no chão aí, ó. Ó, tá vendo? Uma estradinha ali, ó. Ó, vou carregar meu balde. É, tô que nem catar milho, né? E pedra, e pedra. E uma mais bonita que a outra, hein? Se a gente vai vender essas pedras aí, dá um bom dinheiro, hein, pessoal? Ou pessoas, há muita gente pergunta pra mim aí. Eu não faço comércio, né? Eu não comercializo pedra, tá? Eu não tenho empresa pra fazer esse tipo de coisa, né? Eu como tenho canal aí, eu não posso vender pedra por aqui, entende? Então, eu não vendo pedra, tá? Mas vocês pegarem esse tipo de pedra aqui, vocês podem vender tudo aí. Tá, vende tranquilo aí, vende pela internet. É fácil de vender. Às vezes eu vejo as pessoas querendo comprar ou alguma coisa assim, tá? Eu não posso comercializar aqui porque eu ganho os troquinhos aí do YouTube, coisa pouca, mais, paga a gasolina, pelo menos pra mim, já me ajuda pra fazer esses vídeos aí. E aí eu não posso fazer comércio aqui, se eu comercializar aqui, eu não me pago nada. Aí é ruim. Olha, tá vendo? Bem na beira da estrada, olha aí, é um passo aqui assim, ó. Lugar impressionante. Pedra aí, dá com o pau, né? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito aí, né? Não custa nada, é de graça. E deixa um like, que isso ajuda bastante a relevância do vídeo. Ah, eu faço meus vídeos, eu não penso nada. Então, tá já, vou me despedindo, eu dou um tchau já, né? E vamos conversar mais um pouco. Tá vendo, ó, o lugar bonito mesmo, natureza, show de bola. Então, esses nossos vídeos não é aqueles garimpos de destruição, já não usa máquina, não usa nada. É bem artesanal mesmo, né? Tchau. Já dei tchau? Ah, que lindo matinho, blá, 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 tchau. Esse cara é louco, rapaz. Olha, tá mostrando até as árvores, né? Olha, não, você só tá mostrando aqui que é aqui, aqui que corre a água ali pra baixo. E ali as pedras vão junto, né? Vai descendo lá, ó. As pedras vão descendo lá de cima do morro. Ele tá cheio de pedra aí pra baixo. Que aqui é a montanha, né? A água desce voando. Então, é isso, né? Já mostramos tudo, o entorno aí, né? Legal. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus, já disse? Ah, já disse. Mas que cara é doido. Então tá. Tchau. 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 Tchau.